Fala galera, beleza? Aqui que fala Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Hoje galerinha vamos fazer a review do Juggernael, mítico condenado de metal que está atualmente procriável dentro do jogo Então hoje vamos testar ele em batalhas e fazer a review pra ver se esse monstro é bom Ou não é pra você que conseguiu procriar ele ou que vai tentar procriar ele ainda Ou você que quer ver mesmo se ele é bom ou se ele é ruim quando você for enfrentar um monstro desse estilo, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Ative o sininho se não estiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular E sem mais delongas vamos começar o vídeozão de hoje, let's go, vamos lá Bom galera, Juggernael aqui no nível 100 que é onde a gente vai fazer a review aqui neste vídeo Ele ficou com 10.208 de força, uma vida de 129.386 com uma velocidade de 7.425, resistência 180 Nas características do Juggernael nós temos reforçado no ranking 0 Todos os efeitos negativos tem menos 20% de precisão contra este monstro Aí no ranking 1 ele é reforçado e tem também a imunidade à possessão Aqui pra contar a imunidade à possessão E no ranking 3 ele tem reforçado a imunidade à possessão e no início da partida ele começa aplicando um escudo de 50% a todos os aliados Então todos os aliados vão ganhar um escudo que corresponde a 50% da vida deste aliado Então se o aliado tem tipo 30.000 de vida ele vai ganhar um escudo de 15.000 que é a metade, tá bom? Muito bom Aí nas habilidades nós temos cobertura de metal que aplica 33% de escudo de vida a um aliado Diligência causa dano de metal baixo a todos os inimigos Placa protetora que aplica 50% de escudo de vida a todos os aliados Sansão que aplica dano de metal moderado ao inimigo e também aplica sangramento a este inimigo Punição que é um grupal de dano de metal moderado que aplica sangramento a todos os inimigos Parede de escudos que aplica 100% de escudo de vida a si mesmo e 20% de autocura Então ele vai se curar em 20% Ok Postura energética aplica 50% de escudo de vida a todos os aliados e dobra a vida máxima de todos os aliados Muito bom E nós temos também o provocador que causa dano de metal moderado ao inimigo E aplica 40% de escudo de vida a todos os aliados e uma provocação a si mesmo Belezura galerinha? Então mano, eu vou deixar estes ataques aqui na minha opinião O grupal de sangramento, o que ele aplica 100% de escudo de vida a si mesmo e cura a si mesmo O que aplica 50% de escudo a todos os aliados e dobra a vida máxima de todos os aliados E o que ele causa dano e aplica 40% de escudo de vida a todos os aliados e dá provocação a si mesmo O especial Estamos Determinados que causa dano de metal pesado a todos os inimigos Aplica 100% de escudo de vida a todos os aliados e mega provocação a si mesmo Olha só, ele ganha mega provocação no especial dele Nas relíquias nós temos duas, duas, é, dois escudos, né? Duas armadas, é, dois escudos Então você pode colocar dois escudos de tenacidade que é muito bom Ou você pode colocar dois escudos de heroine que também atrapalha demais Porque eles vão tirar muita vida do inimigo Ao mesmo tempo que dá muito escudo pro monstro que tem essa relíquia E como ele é um tanker suporte, porque ele foi feito pra proteger os aliados E também pra, é, pra proteger, né? Então eu colocaria aí, em runas, colocaria duas de velocidade em equipe e uma de vida Mas aí vai ter gente que vai colocar três de velocidade em equipe Ou duas de vida e uma de velocidade em equipe Então vai depender da sua estratégia Mas as padrões pra ele, na minha opinião, é duas de velocidade em equipe e uma de vida Porque ele é um tanker com muita vida E ele protege os aliados ao mesmo tempo Então suporte tanker, tá? É, na minha opinião Então fizemos aqui, vamos lá, história rapidinho Acabou a brincadeira Os anjos estão determinados a reconquistar o paraíso celestial Se você ainda tem dúvidas, basta olhar pra Júguer Nael Esse anjo é um tanker gigante, protetor robusto das legiões celestiais Garantindo que estejam 100% à prova de demônios Olha só, um protetor aí até na história, né? Então galera, fizemos a review dele aqui Dentro do perfil dele E agora a gente vai pra algumas batalhas Pra gente testar como esse monstro funciona nas batalhas protegendo os aliados Beleza? Vamos lá então Bom galera, então vamos lá galera Já estou com o Júguer Nael aqui, olha Com os dois escudos de heroine Coloquei uma runa de velocidade em nível 5 Velocidade em equipe E uma runa de vida em nível 5 também Porque ele não é um monstro assim que me chamou muita atenção pra eu usar Então não vou gastar runa nele, né? Só pra gente testar aqui Ele não vai atacar os inimigos mesmo É só pra gente testar a proteção dele Então vamos lá Vamos deixar ele atacar Vamos deixar ele atacar aqui E olha só galera O que que ele pode começar aplicando? Ele pode meter o grupal de sangramento Que é um grupal considerável, né? O dano considerável Considerando que ele é um tanker Ele não é um strikeer Então não foi feito pra causar dano Então pode atrapalhar aí com sangramento Sangramento reduz aí o dano em 20% do inimigo Então atrapalha aí Ele também pode aplicar 100% de escudo de vida a si mesmo E 20% de autocura Então aqui ele ganharia um escudo de 259.256 de vida Que é exatamente a vida dele Então ele ficaria praticamente com o escudo Que é a vida inteira dele Mais a vida dele Então ele ficaria com o dobro de vida basicamente E ele se curaria ainda em 20% Ele também pode aplicar 50% de escudo de vida a todos aliados E dobrar a vida máxima Vamos a isso aqui pra vocês verem, ó Vai dar aí o escudo pra todos aliados Lembrando Ele em 3 estrelas já começa aplicando o escudo de 50% a todos aliados Então todos aliados já começariam com esse escudo que eles estão agora, olha Já começaria com esses escudos Só que aqui dobrou a vida deles ainda Olha só A Sheeran ficou com 256 mil de vida O Lord Ayrton ficou com 330 mil E aí quando dobra a vida também dobra o escudo Então o escudo acaba que fica maior ainda Isso é muito apelão Muito apelão E atrapalha demais Você é louco Se você não tiver uma remoção de efeito positivo pra remover esses escudos Você tá um pouquinho lascado pra tirar aí esses escudos E aí ele também pode causar dano Ao mesmo tempo que ele aplica escudo a si mesmo A todos aliados também E provocação a si mesmo Então ele vai puxar todos os ataques individuais pra ele Olha só Ele vai usar aqui, ó Vai dar o escudo a todos aliados E ele vai ganhar provocação como efeito positivo Infelizmente ele não tem provocação como característica Nem mega provocação lá no ranking 3 Isso atrapalha um pouquinho ele a ser tanker chamativo A galera costuma gostar mais de tankers com mega provocação e provocação na característica Então isso atrapalha um pouco ele ser chamado de interessante E aí ele pode meter um grupal aqui com sangramento Olha só Um dano aí legal Considerando que ele não é o striker É um dano legal Então ele é o monstro mesmo que protege demais os aliados Só que cara Faltou a provocação e a mega provocação Na moral Se ele tivesse Esse monstro ia ser chato, tá? Esse monstro ia ser chato pra caramba Com esse tanto de escudo Que ele aplica Ainda mais dobrando a vida dos aliados Olha só Ele pode aplicar aqui 100% de escudo de vida a si mesmo E se curar Olha lá Ó o escudão Ó o escudão 259 mil Agora ele tá com o dobro de vida praticamente Não sei que você consiga remover esse escudo dele, né? Olha o bicho apelão Aí ele vai lá e aplica mais 50% de escudo a todos os aliados e dobra a vida Agora olha o escudão que ele vai ficar Quer ver? Olha o escudão que ele vai ficar Olha lá, ó Olha lá Ficou aqui com 518 mil de vida, tá? 518 mil de vida E com escudo de 129 mil 628 Que é o escudo da vida dele antes de dobrar, né? Olha isso, velho Olha isso, meu parceiro Fala se não é apelação Bicho chato, mano Se tivesse a mega provocação e a provocação Se ele tivesse a provocação Você mandaria ele com o invasão em área Acabou, velho Seria o bicho mais chato do jogo Agora como ele não tem Infelizmente Ele não vai chamar a atenção de muita gente Mas mesmo assim Pra galera que é iniciante É um monstro muito chato Que vai ajudar demais, velho Vamos mais um aqui É um monstro realmente que Se tivesse a provocação e a mega provocação Velho Seria muito bom, na moral Como não tem Ele continua sendo legal? Continua Mas não tanto quanto a gente precisa que ele seja Pra usar no PVP, por exemplo, né? No meta atual Beleza? Olha lá Vamos dobrar a vida aqui de todos os aliados E aplicar 50% de escudo A todos os aliados Muito bom E agora a Sheeran termina aqui A partida Então fizemos umas batalhas aí Deu pra ver como é que ele protege os aliados E agora a gente vai voltar lá pra ele Pra eu dar minha nota final E minha opinião sobre o monstro Bom, galerinha Então, este é o Juggernael O Tanker Muito protetivo Protege demais os aliados Não é à toa que na história dele Ele foi feito pra proteger os anjos Ele protege demais os aliados E vamos falar sobre ele Primeiramente, característica Como eu já falei pra vocês Faltou uma provocação Ou uma mega provocação Quem sabe ele não tivesse uma provocação No lugar dessa imunidade à possessão Seria muito bom já Não precisaria nem ter a mega provocação Só de ter a provocação Já estaria ótimo, tá? Mas o reforçado é uma característica Que todo monstro tem Então não tem muito o que falar E esse escudo de 50% Que ele aplica no início da partida Todos os aliados Também é chato pra caramba, tá? Chato pra caramba E é uma boa característica Agora a imunidade à possessão Eu não senti tanta necessidade Visto que ele é de metal Não tem tanto monstro de metal que possui Então eu não vi tanta necessidade Dessa imunidade à possessão Acho que um taunt, né? Uma provocação Cairia bem melhor Então eu vou estar deixando a nota 7 Para as características do Juggernael Nas habilidades, galera É como eu falei São habilidades muito boas Para o que ele foi feito Para proteger o aliado Então eu vou estar deixando Uma nota 9 Para essas habilidades Tendo em vista Que ele foi feito Para proteger os aliados E as habilidades dele Faz isso muito bem E aí em relíquias, galera Dois escudos São relíquias muito boas Se ele tivesse essência Seria uma nota 10 Mas dois escudos Para um monstro que protege Para um tanker Sempre é bom Vou estar deixando Uma nota 9 Para o Juggernael, galera Então, galera Eu vou estar deixando Uma nota 8 Para o Juggernael É um monstro chato Sim Se tivesse características boas Seria apelão Para caramba Como não tem Vai ficar só com a nota 8 Mas não deixa de ser chato Se esse bicho atacar Ele vai conseguir proteger os aliados Faltou talvez Uma remoção de efeito negativo Também Aí seria uma nota 9 Mas Eu acho que nota 8 Está de bom tamanho Para ele Apesar de ser um monstro chato Não vai entrar no meta Por não ter característica boa Beleza? E o vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça do seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ative o sininho Se não estiver ativado Para quando eu postar um vídeo novo Você ser notificado Amanhã deve sair a review Do monstro da corrida Que acabou hoje No Monster Legends E nos vemos então Amanhã, beleza? Valeu Falou E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho